Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Meus caros gamers, faltam poucas semanas para o The Game Awards, o Oscar do Mundo dos Videogames. É um prêmio muito aguardado que ocorre todo ano para celebrar a indústria dos jogos. E sempre assim, quando a gente tem um The Game Awards, a gente sempre tem os debates para saber quem será que vai ganhar, quem vai levar o grande prêmio de game do ano para casa. E é nesse momento que a gente vai debater, que agora a gente vai ficar ciente da lista dos indicados ao The Game Awards. Portanto galera, quem fala com vocês é o Lionel Central. E agora eu e o White vamos mostrar para vocês a lista dos concorrentes, dos indicados ao prêmio Oscar dos Games 2019, o The Game Awards 2019. A gente tem uma lista bem longa e a gente vai não só passar a lista para vocês, mas também dar a nossa opinião e falar por que a gente acha que esses games deveriam levar o prêmio para casa, né White? Exato, já vai lá na cozinha, pega alguma coisa para comer, senta aí, porque é grande, tem bastante coisa. Vamos embora lá. Tem bastante coisa. Então antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos pilotos, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. Lembrando que o The Game Awards 2019 vai ocorrer no dia 12 de dezembro, portanto fica ciente que nos próximos dias a gente vai ter o evento acontecendo diretamente de Los Angeles e nós faremos a cobertura completa aqui na Central, então fica de olho no canal, beleza? Vamos começar então, né White, com o assunto principal, vamos falar sobre o prêmio Jogo do Ano, é literalmente o prêmio principal. O principal, né? O melhor jogo de 2019. Os indicados ao prêmio Game of the Year são Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice e The Outer War. São realmente títulos de peso e, cara, na sua opinião, qual que você acha desses games aqui que merece levar o prêmio de game do ano de 2019? A gente fez um vídeo recente falando sobre o prêmio do Golden Joystick Awards e eles deram os críticos para Control o prêmio e eu achei que eu não concordei muito com a decisão, porque eu achei Control um jogo bom, mas não a nível de ganhar prêmio de jogo do ano, porque tem outros melhores na minha opinião. E dessa lista, eu daria, se fosse escolher, para Resident Evil 2 Remake ou Sekiro. Eu acho que são os dois jogos, assim, que eu mais curti jogar esse ano. Olha, cara, eu não sei quanto ao Death Stranding, né? Porque tem muita gente falando que Death Stranding é incrível, é revolucionário, blá blá blá, mas como eu não joguei, não posso falar. Mas, assim, do que eu joguei aqui, eu diria que eu tô com você, cara. Eu joguei Control, também achei que não foi tudo isso, é um jogo bom, mas não é tudo isso. Eu também daria o prêmio de Game of the Year para Resident Evil 2 Remake, foi simplesmente fenomenal, na minha sincera opinião. Sensacional mesmo. Passando para o próximo prêmio, a gente tem os indicados a melhor direção de game. Os indicados são Control, Death Stranding, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice e Outer Worlds, bem semelhante à lista anterior. E aqui, qual que você acha que teve a melhor direção em geral? Ah, cara, eu gosto bastante do Kojima e eu acho que Death Stranding ganha essa, velho. É, eu sou obrigado a concordar, velho. Acho que, com certeza, tem um diretor aqui que é realmente impactante, é o Hideo Kojima. Ele, com certeza, fez um trabalho com altíssima qualidade em Death Stranding. Mesmo não jogando, a gente consegue perceber que tem uma qualidade incrível e eu acho que é uma qualidade que não chega perto dos outros games. Então, concordo com você, eu daria também para Death Stranding como direção. Depois a gente tem o prêmio de melhor narrativa, essa que seria, em tese, a melhor história de 2019. Os indicados são a Playtale Innocence, Control, Death Stranding, Disco Elysian e The Outer Worlds. E aqui já é um pouco mais diferente porque fica bem mais pessoal, né? Algumas pessoas vão ter uma ligação com algumas histórias e outras não, né, cara? Nessa etapa aqui, eu acho que o Control poderia ganhar porque ele tem uma história muito única, sabe? Então, eu acho que esse prêmio aqui fica entre Control e Death Stranding. Apesar de Playtale Innocence também é um jogo muito bom. É o que eu ia falar, cara. Eu fico muito entre Control e a Playtale Innocence porque foi realmente uma história muito comovente, muito cativante e bem, assim, diferente também do que a gente tem em muitos games. Mas o Kojima faz umas histórias viajadas, velho. Isso pode ser um grande fator. Exato. Então, eu também tô meio com você, cara. Eu diria que é um desses três. A Playtale, Control ou Death Stranding. Depois, a gente tem o prêmio de melhor direção artística, né? A melhor arte de 2019. Os concorrentes são Control, Death Stranding, Gris, Sayonara, Wild Hearts, Sekiro, Shadows Like Twice e The Legend of Zelda Link's Awakening. Cara, dessa lista, eu acho que o Gris, que é um jogo indie, tem bastante chance, velho, porque eu acho ele muito lindo. É uma direção de arte muito legal. E o Death Stranding também, né? Vamos falar a real. Olha, o Death Stranding realmente tá muito bonito. Tem uma questão artística muito forte. Tem coisas aqui realmente únicas. Mas, olha, eu concordo. O Gris é um jogo indie que tem um visual impecável, cara. Impecável. E como o Death Stranding vai ganhar vários prêmios, que eu tenho certeza que vai ganhar, talvez eles dê pra outro jogo, alguma outra categoria, tá ligado? Por exemplo, essa aqui dá pra Gris, sabe? Dá pra um indie. Mas, olha, eu acho que pra quem realmente eu chutaria melhor a direção de arte, eu daria pra Control. Porque, cara, o visual de Control é diferente de tudo que a gente tem atualmente. A maneira que o cenário se comporta, a maneira que as armas se comportam, os inimigos. Cara, é realmente único. Bem diferente mesmo. Então, eu daria pra Control. Mas eu acho que Gris também é muito viável, viu? Sim. O próximo prêmio seria Melhor Música de 2019. E aqui os indicados são Cadence of Herold. A gente tem Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3 e Sayonara Wild Hearts. Aqui é meio complicado porque a gente tem um predileto, né, White? Não, esse... Apesar de Kingdom Hearts 3 estar no meu coração, que eu cantei Let It Go junto aqui, jogando. Mas, cara, Death Stranding, mas Devil May Cry 5, não sei se vocês perceberam, mas eu uso praticamente em todos os vídeos a música Devil Trigger no fundo dos vídeos aqui da Central, de Devil May Cry 5. Então, eu não posso não votar em Devil May Cry 5, tá ligado? É isso. Você daria pra Devil May Cry, né? É lógico. Apesar de Death Stranding, cara, a música do Devil May Cry é muito viciante também. Mas Devil May Cry é a minha favorita. É o que eu ia falar, cara. Eu também sou viciado nas músicas do Devil May Cry 5. Cara, não tem como. Eu amo rock, eu amo esse estilo mais metal que o Devil May Cry tem. Ouvi a soundtrack várias vezes. Mas, mas, eu vou chutar que a melhor música vai pro Death Stranding. Porque tem mais uma questão de orquestra, tem uma soundtrack muito mais artística. Então, acho que a galera não vai dar pros rock pesados, não vai dar pros metaleiros. Acho que eles vão dar pro Death Stranding mesmo. Mas, né? Sempre será o nosso Oscar em nossos corações, né? Exato. Não, a gente vai fazer, depois do The Game Awards, a gente vai fazer o Pau Genial Awards. Com certeza. A gente vai dar prêmio pra pior empresa, pra maior mentira do mundo dos games. A gente vai fazer o prêmio das desgraças aqui. Exatamente. Vai ser a consagração das escórias do mundo dos games 2019. Olha só, a gente também tem o prêmio Melhor Design de Áudio. Que essa seria a questão de efeitos sonoros, né? O quão bem feito é o som do seu game. E aqui os concorrentes são Call of Duty Modern Warfare, Control, Death Stranding, Gear 5, Resident Evil 2 e Secure's Shadows Die Twice. Eu gostei bastante de Resident Evil, cara. Pela questão de ser um jogo survival, ter um terror ali, é muito bem feito. O Gear 5 também é bom. Eu diria que todos aí tem chance de ganhar, velho. Porque todos os jogos estavam muito bem feitos, cara. Olha, eu chutaria Resident Evil 2, porque realmente o som do Resident Evil 2 é muito impactante. Eles sabem usar no momento certo, né, cara? É bizarro. Mas eu ficaria entre Resident Evil 2 e Call of Duty Modern Warfare. Porque o som do Modern Warfare ficou tão realista. A gente teve momentos tão impactantes. E a música, o som, os efeitos, acho que ficaram muito bem feitos. O som do tiro no COD, meu Deus, é sensacional. Os civis, as mulheres, sabe, os veículos, tava tudo muito bem feito no COD. Então eu daria pra um desses dois, viu? Aí a gente também tem a melhor performance, a melhor atuação, né? Qual foi o melhor ator de 2019? E aqui os indicados são Ashley Bruch, como Parvati Holcomb, do The Outer Worlds. A gente tem Kourtney Ropias, como a Jessie Faden, do Control. A gente teve a Lara Bailey, como a Kay Dias, do Gear 5. A gente também teve o Mads Mikkelsen, como o Cliff, do Death Stranding. Matthew Purita, como o Dr. Casper Darling, do Control. E Norman Reedus, como o Sam Porter Bridges, do Death Stranding. Cara, isso daqui é bem difícil. Porque, vamos falar a real, todas essas atuações foram incríveis. Talvez vá pro Mads ou pro Norman Reedus. Talvez por nome. Porque a gente sabe que o The Game Awards, às vezes, dá por familiaridade, né? PUBG tava concorrendo a game do ano e só porque ele era o jogo mais jogado daquele ano. Não por qualidade. Então, talvez seja por ser famoso nesse quesito aqui. E também atuaram bem, né? Sim, acho que vai pro Death Stranding. Olha, eu diria também que vai ser ou pro Mads Mikkelsen ou pro Norman Reedus. Mas é meio pesado, né? Porque é o Hannibal e o cara do The Walking Dead brigando por um prêmio de videogame, né? É meio complicado botar os dois num patamar pra concorrer contra as pessoas. Mas, se não for um desses dois, eu chuto que vai ser a Kourtney, que é a protagonista do Control. Eu também achei a atuação dela muito boa. Ela tava bem, bem no ponto. Então, eu diria um desses três, viu? Depois, a gente tem o Game for Impact. O game mais impactante, né? O game que teve um impacto muito forte. Os concorrentes são Conquer Genie, Grease, Kind Words, Life is Strange 2 e Sea of Solitude. Então, eu vou fazer que nem a Glória Pires. Eu não posso opinar sobre isso. Olha, só em questão de impacto, questão de história, eu acho que eu chutaria ou Grease ou Life is Strange 2. Porque é aquela coisa, né? O storytelling do Life is Strange é sempre muito forte com os fãs. Então, sempre fica grudada na nossa mente. E o Solitude tem aquela questão de depressão também, né? Pode ser que eles usem isso pra dar o prêmio também. É verdade, é uma boa possibilidade. Olha, a gente também tem o prêmio Melhor Game em Andamento. Que seria o game que está sendo atualizado, que está sendo mantido pela empresa. E aqui nos concorrentes nós temos Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e Rainbow Six Siege. Ah, essa aqui acho que tá fácil, né? Eu acho que eles vão dar pra Fortnite, apesar de achar que Final Fantasy XIV merece muito, porque os caras consertaram o jogo total, né? Mas eu acho que vai dar Fortnite. Apesar de Apex também tá muito bem. Eles voltaram com tudo aí, estão fazendo boas atualizações. Mas o Fortnite é Fortnite, né? Meu Deus, é atualização a cada três dias, velho. É, vamos falar a real, cara. Apex Legends, eu jogo muito, eu gosto bastante de Apex. Voltei a jogar com você e com a galera aqui da Central, por causa que melhoraram o passo de batalha, as atualizações. Mas não tá num nível tão alto quanto o Fortnite, né? Talvez Destiny 2 também, porque a Band conseguiu trazer umas atualizações boas, o jogo até ficou de graça. Então também deu um bom nível, mas cara, acho que atualmente nada tá no nível de atualizações de Fortnite, né? A qualidade de atualizações do Fortnite, a qualidade de updates é muito alta. Então acho que quem merece de fato, na boa, é o Fortnite aqui nesse aspecto, né? A gente também teve o prêmio de melhor game indie. Os indicados a melhor game independente são Baba Is You, Disco Elysian, Katana Zero, Outer Wilds e Untitled Goose Game. O Katana Zero é um ótimo jogo. E o jogo do Ganso é o mais meme impossível, né? Então eu daria pro jogo do Ganso, velho. Apesar de achar que devia estar o My Friend Pedro aqui, mas enfim. Olha, desses dois jogos que eu também joguei, eu também tô bem confuso, cara. Porque o Untitled Goose Game é muito tosco, mas é tão único, é tão divertido, é tão da hora. Eu amo o jogo do Ganso. Mas honestamente, eu acho que eu daria pro Katana Zero, velho. Eu realmente me apaixonei pelo Katana Zero. A história, a gameplay é incrível, velho. O Katana Zero é maravilhoso. Mas o Untitled Goose Game também merece um pouquinho, viu? A gente também tem o prêmio de melhor game mobile, melhor jogo móvel. E os concorrentes são Call of Duty Mobile, Grindstone, Sayonara Wild Hearts, Sky Charming of Light e What the Golf. Dessa vez não tem o jogo do BTS, né? Mano, os caras deram o prêmio pra BTS World, velho. Tá, nesse aqui eu acho que é fácil, mano. Call of Duty Mobile, o bagulho é um monstro, né? O cara bateu todos os recordes possíveis. E vamos falar a questão, não é nem questão de necessariamente records, mas de qualidade, né, mano? É um mega de um jogão, né? Sim, sim. Em questão de gráficos, qualidade, modos de jogo. Tem muito conteúdo em Call of Duty Mobile. Então eu concordo com você, acho que Call of Duty Mobile merece também o prêmio de melhor jogo mobile do ano. A gente também tem o prêmio Melhor Suporte à Comunidade. Fallout 76, esse é fácil. Cancela tudo, dá pro Fallout 76, Melhor Suporte. Ai, mano, quem conhece as notícias aqui da Central já entende o meme, né? Mas olha, os indicados são Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy XIV, Fortnite e Rainbow Six Siege. Suporte à Comunidade, eu diria que, cara, Fortnite também, né? Eles têm uma interação com a comunidade gigantesca, velho. Na moral, não tem muito o que debater aqui. Eu concordo com você, cara. Acho que o suporte à comunidade realmente... A Epic se importa muito com a comunidade nesse aspecto, dá muita atenção, lê muito feedback. Eu acho que eles estão presentes nesse momento todo. Então acho que eu também daria pra Fortnite nesse aspecto, viu? A gente também tem o prêmio de Melhor Game de Realidade Virtual, Best VR. E aqui nós temos o Asgard Wrath, Blood & Truth, Beat Saber, No Man's Sky e Trover Save the Universe. Esse daqui é difícil porque a gente não jogou nenhum, né? Que a gente não tem realidade virtual. A gente não tem. Mas de ver assim, Beat Saber, cara. Porra, é o Guitar Hero com o Sabre de Luz e Star Wars, mano. É isso, é da hora pra caramba. É muito legal mesmo. Mas olha, eu vou chutar, eu vou chutar, porque eu também não joguei nada, né? Eu chutaria ou Beat Saber, porque de fato é muito louco. É tipo Guitar Hero, só que de realidade virtual, né? Ou Beat Saber ou No Man's Sky. Porque, meu Deus, mano, o port pra viar do No Man's Sky ficou muito legal. Ficou muito show mesmo. Eu tenho que aplaudir eles por isso. Então, eu chutaria um dos dois, viu? A gente também tem o prêmio de melhor game de ação. E os concorrentes, os indicados são Apex Legends, Astral Chain, Call of Duty Modern Warfare, Devil May Cry 5, Gear 5 e Metro Exodus. Daqui é uma competição pesada, hein, Light? É, sempre é difícil, mano. Difícil, velho. Cara, eu tô jogando o Astral Chain ainda no Nintendo. Ele é exclusivo. E, cara, que jogo, mano. A Platinum Games fez um puta jogão, velho. Puta jogão. Eu daria pra Astral Chain, só porque eu acho que o Apex já vai ganhar alguma outra coisa. Mas eu fico entre Call of Duty, Astral Chain e Apex. Mas tem o Gears também. Mano, o que que eu voto? É difícil, né? Eu não sei, velho. Melhor game de ação. E aí, qual foi? Eu gostei de Gears, gostei de Devil May Cry. Eu vou de Astral Chain pra diferenciar um pouco. Vamos falar a real. Nós gostamos de todos esses jogos, né? Todos esses jogos foram muito bons. Mas, na boa, eu acho que eu daria o prêmio de melhor game de ação pro Devil May Cry 5, mano. Acho que a ação do Devil May Cry é gloriosa, velho. É única, é maravilhosa. É tão bom ver eles voltando à raiz. Eu daria pro Devil May Cry 5 ou Apex Legends. Porque realmente é um Battle Royale que trouxe uma coisa diferente que a gente tava precisando. Depois a gente também tem o prêmio de melhor game de ação e aventura. E aí, os indicados pro melhor game de ação e aventura são Borderlands 3, Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Legend of Zelda Link's Awakening e Sekiro Shadows Die Twice. Ah, cara, como eu acho que o Resident Evil vai ganhar jogo do ano, eu vou dar pro Sekiro essa. Porque Sekiro foi um ótimo jogo e ele merece ganhar alguma coisa nesse Game of Legends. É o que eu ia falar, cara. Nesse The Game Awards, desculpa. Olha, cara, acho que eu concordo com você. Eu acho que eu também daria pro Sekiro Shadows Die Twice por causa da ação, o sentimento de aventura que ele passa, os desafios. Eu acho que ele realmente merece um prêmio também, eu concordo, cara. Ele precisa de um prêmiozinho. Ele foi um ótimo jogo, não dá pra negar. Depois a gente tem os indicados a melhor jogo RPG. E os indicados são Disco Elysian, Final Fantasy XIV, Kingdom Hearts 3, Monster Hunter World, Iceborne e The Outer Worlds. Esse tá fácil pra mim, velho. Kingdom Hearts 3 na veia. Kingdom Hearts? Jogão, velho. Meu Deus, quero jogar de novo. Três vezes, quatro vezes. Olha, apesar de eu não ter jogado Kingdom Hearts 3, eu chutaria Kingdom Hearts 3 ou The Outer Worlds, porque The Outer Worlds realmente parece que tá muito bom, velho. Eu realmente quero muito jogar esse game, porque ele parece que tá prometendo demais, viu? Depois a gente tem o melhor jogo de luta. E os indicados são Dead or Alive 6, Jump Force... Pera aí. Isso é um insulto, velho. É, isso daqui é uma piada, mano. Os caras botaram Jump Force, mano. Foi pra... Foi pra... Zulera. Fazer checklist, mano. Foi pra completar a lista, não é possível. Jump Force, Mortal Kombat 11, Samurai Showdown e Super Smash Bros. Eu acho que... Vai dar Super Smash, né? Eu acho que, apesar de tudo, o Super Smash Bros. é um jogão, é um jogão. Mas eu ficaria entre o Mortal Kombat 11 e o Super Smash Bros, cara. Porque o Mortal Kombat 11 foi incrível, foi incrível. Foi, eu acho que também pode ser isso, mas eu acho que o Super Smash ganha por não ter entrado no The Game World do ano passado, porque ele lançou em dezembro. E aí eu acho que eles vão dar os prêmios desse ano, entendeu? Entendi, faz sentido. A gente também tem os indicados ao melhor game família, né? Best Family Game. E aqui, olha só que engraçado. A gente tem Luigi's Mansion 3, Ring Fit Adventure, Super Mario Maker 2, Super Smash Bros. Ultimate e Yoshi's Crafted World. Ou seja, só tem jogo de Nintendo, né? Tinha que mudar o nome do prêmio de melhor game família pra melhor game da Nintendo. Cara, dessa lista aqui, eu acho que o Luigi's Mansion 3 é um ótimo jogo pra família, Super Mario Maker 2 também. Olha, eu chutaria o Super Mario Maker 2, que realmente, né, um puto no game família, todo mundo falou muito. E o Super Smash Bros. Ultimate. Acho que esses dois games também tem grande potencial de levar o prêmio pra casa. Depois a gente tem o prêmio de melhor game de estratégia. Esse é contigo. É, esse daqui, olha só, a gente tem Age of Wonder, Planetfall, a gente tem Ano 1800, Fire Emblem, Tree Houses, Total War, Tree Kingdoms, Tropico 6 e Wargroove. Jogo de estratégia não é contigo, né, cara? Você não jogou basicamente nenhum, né? Não jogo nenhum, eu jogo zero. Você não tem nenhum chute, assim, nenhum chute, assim, aleatório. Ah, cara, o Fire Emblem, Tree Houses é um jogo bem legal. Eu já vi gameplay. O ano eu sei que você não curtiu tanto. Eu acho que talvez Fire Emblem da Nintendo. Olha, cara, eu joguei basicamente três games aqui, que foi o Ano, o Total War e o Tropico 6. O Tropico 6 não foi tão bom assim. Ano 1800 tem qualidade, mas é chato. Então, eu chutaria que seria o Total War Three Kingdoms, porque Total War tem uma qualidade muito boa quando o assunto é simulação de guerra. Então, eu diria que seria Total War. Mas é aquela coisa, a gente não tem tanta experiência na área, né? Sim. Depois, a gente tem aqui os indicados a melhor jogo de esportes ou de corrida. E os indicados são Crash Team Racing Nitrofield, Dirt Rally 2.0, Pro Evolution Soccer 2020, Fórmula 1 2019 e FIFA 2020. Botar o FIFA é insulto, cara. Quem ganha isso aqui é o Crash. Crash Team Racing Nitrofield tá muito bom. Foi um ótimo jogo. O Crash tava muito bom, FIFA não sei o que tá fazendo aqui. A galera falou muito de Fórmula 1 também, 2019, eu não joguei, mas falaram muito bem de Fórmula 1 2019. Mas assim, eu, eu, pessoalmente, eu daria o prêmio de melhor jogo de corrida pra Need for Speed Hit, mano. Na boa, pra mim esse jogo tá perfeito. Engraçado que eles botaram o Death Stranding, mas não botaram o Need for Speed. É, tipo, acabou de lançar o Death Stranding e acabou de lançar o Need for Speed Hit, mas por que o Hit não tá aqui? Por causa do Kojima, né? O Kojima deve ficar de fora, mas o Need for Speed pode. Olha, Extra Oficial, daria pro Hit porque tá impecável, mas dessa lista eu concordo contigo, cara. Eu acho que seria o Crash Team Racing, viu? Sim. Depois a gente tem o melhor game multiplayer, com Apex Legends Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Tetris 99 e Thun Clanses The Division 2. Tetris já ganhou. Tetris, sem dúvidas, Tetris leva pra casa, né? Não, mas falando sério, eu acho que eu daria pra Apex ou Kojima, se bem que o multiplayer do Kojima tá cagadíssimo, né? Daria pra Apex, daria pra Apex. É, cara, eu acho que de todos aqui, eu acho que o Apex Legends também foi o melhor game multiplayer do ano, na minha sincera opinião. Apesar de eu ter amado o multiplayer do The Division 2, eu acho que Apex Legends dominou quando o assunto é qualidade. Depois a gente também teve o melhor game indie novo, Fresh Indie Game, que é um prêmio apresentado pela Subway. E a gente tem o estúdio Zaun, pelo game Disco Illusion. O estúdio Nomada, pelo jogo Gris. A gente tem a Dead Toast Entertainment, pelo jogo My Friend Pedro. Mobius Digital, pelo Outer Wilds. Mega Crit, pelo Slay the Spire. E o House House, pelo Untitled Goose Game, que é o jogo do Ganso. E aí, qual estúdio aqui merece, cara? Qual estúdio? My Friend Pedro. Você acha que é o My Friend Pedro? Nossa, muito bom. Se bem que o do Gris também é bem interessante. É, tem muito estúdio bom aqui, velho. É. Eu daria pro do My Friend Pedro ou do Ganso, porque foi um jogo muito meme, velho, muito bom. Eu acho que eu também selecionei entre o My Friend Pedro e o Gris, porque eu achei realmente a arte do Gris maravilhosa, cara. Ficou muito linda mesmo. Então eu acho que tem potencial. E aí a gente tem, por último, o criador de conteúdo do ano, que seriam os streamers e youtubers. E os concorrentes são o Courage, o Dr. Lupo, Ewok, Gregith e o Shroud. E aí, quem que você acha que foi o criador de conteúdo do ano? É complicado esse aqui, porque eu só conheço, só acompanho, assim, um pouco o Shroud no Apex Legends. Então eu daria pra ele, porque é o único que eu acompanho. Ah, cara, eu vou te falar, também não conheço ninguém aqui, eu só conheço o Shroud. Então, na dúvida, vai em quem você conhece, né? Na dúvida é o Shroud. Vai no Shroud. Olha, galera, depois teve alguns prêmios de esportes, mas é sempre assim, os prêmios de esportes nunca são tão relevantes lá no The Game Awards. Eles sempre soltam os prêmios de esportes, tipo, entre os prêmios. Mas é bizarro, né? Tipo, ah, galera, a gente acabou de ter o prêmio Melhor Jogo de Ação. E agora, antes do próximo prêmio, eu vou falar pra vocês quem ganhou o prêmio de Melhor Evento de Esportes. Foi tal. Então, passando aqui de assunto, é tipo, eles fazem isso, tá ligado? Com os prêmios de esportes. Então, agora que você já sabe toda a lista dos indicados e as nossas opiniões, qual que é a sua opinião em relação ao Game Awards? Quem você acha que merece o game do ano? Quem você acha que merece o game de ação, multiplayer? Deixe a sua lista de vencedores. Quem você acha que merece levar os prêmios pra casa nos comentários, beleza? Eu quero saber o que vocês estão pensando do Oscar dos Games 2019, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!